Fala galera, aqui quem fala o Vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E olhem só manos, pra começar eu já quero falar do evento né, Festival Invernal que vai começar nessa quinta-feira né, dia 16 então Como dá pra ver né, no vídeo de fundo já foi vazado né, o novo chalé né, que vai ter nesse evento Como dá pra ver agora, tem ali né, o Sargento Invernal e voltou né, então um sistema de presentes né, que apareceu no evento de Natal lá de 2019 Pra quem não jogou na época né, todo dia você podia escolher um presente né, você conseguia uma recompensa gratuita Como o evento vai começar agora dia 16 e vai durar aproximadamente duas semanas, vão ter no total né, 14 presentes pra você pegar tá ligado? E já foi vazado né, inclusive todas as recompensas que eu já vou comentar com vocês tá, mas é o seguinte Primeiro eu quero falar um detalhe interessante, como dá pra ver esses presentes né, todos eles serão concedidos né, por uma pessoa né, chamada MJ né, com as iniciais MJ Pra quem não jogou lá em 2019, se eu não me engano, tinham duas pessoas né, que estavam dando presentes aí e tudo mais, que era tipo skins do jogo Mas agora né, é inicial MJ somente E manos, com certeza né, isso tá indicando a Mary Jane tá ligado né, que tem relação com o Maia Arena logicamente né, que é um personagem importante Que da temporada foi lançado o poder mítico dele e eu inclusive né, tinha comentado com vocês que a Mary Jane poderia ser lançada muito em breve né Porque uma NPC dela foi encontrada nos arquivos né, que tá sendo desenvolvida pela Epic Então tudo indica né, que esses presentes aí né, que a gente vai receber né, vai ser concedido aí pela Mary Jane né Então muito obrigado Mary Jane aí E olhem só mano, as 14 recompensas gratuitas serão as seguintes Uma delas vai ser um banner tá, chamado Winterfest 2021 Vai ter também o rastro de fumaça do fundação aparentemente Vai ter um envelopamento chamado Holiday Sweater Também vai ter uma tela de enxergamento aí do evento de inverno Uma música do lobby né, também desse evento Vai ter um gesto tá, chamado Epic Yarn Vai ter também duas skins tá, como também já é de costume desde 2019 Epic dá duas skins de graça Vai ter uma skin chamada Scholar Festive Que eu já vou mostrar E também vai ter uma picareta né, com esse mesmo nome Que também já foi vazado, já mostro pra vocês Também tem um envelopamento né, chamado Winterlights E os últimos itens são os seguintes Vai ter um spray do evento de inverno Uma outra picareta chamada Shovel Mail Vai ter também uma Zadelta tá, do Fortnite e Matrix Então né, confirmando que sim, essa parceria né, vai acontecer Vai ter também um emoticon aí do evento de inverno Um emoticon animado inclusive E vai ter né, uma outra skin Que é a Banana de Inverno tá Então já mostrando para vocês as duas skins A skin da Banana de Inverno Logicamente o Bananão de Gelo, como dá pra ver Né, que ele apareceu numa pesquisa também Feito pela época, há um tempinho atrás Então vai ser uma skin gratuita desse evento E a outra é uma versão né, de Natal Aí da skin da Isabelle tá ligado Que ela também foi lançada um tempo atrás Muita gente gostou Então vai tá recebendo essa variante né Gratuita aí pra todo mundo né Então quem comprou a skin da Isabelle na loja Acho que não vai ficar muito feliz com isso né Porque poderia ser um estilo aí pra skin né Mas não, vai ser uma skin totalmente nova E vai ser gratuita aqui no evento de Natal Mas não tem notícia triste né Afinal, são duas skins gratuitas E que na minha opinião estão melhores né Do que as skins lançadas no evento do ano passado Achei bem legal essas duas skins né Tem o Bananão que já é conhecido né Tem também a Isabelle que eu acho muito bonita Gostei muito aí da skin feminina nessa versão de Natal Então comenta aí se você também curtiu As duas skins gratuitas ou não E o resto aí dos itens vazados né Nenhum deles na verdade foi vazado né Eu quis dizer dos itens que são recompensas Somente as picaretas, olhem só Essa aí mano, é a picareta chamada Shovel Mail Né, que é como se fosse uma espécie de pá E também tem essa outra picareta chamada Scholar Fest né Que acredito que vai ser do conjunto aí da Isabelle Na versão Natalina, beleza? Então tá aí né, os itens vazados Somente as duas skins, duas picaretas E os 14 itens que eu falei pra vocês Serão as recompensas aí do evento todo Claro né, que já foi vazado os itens mais importantes né Porque o resto ali é somente envelopamento né Tem também o gesto e tudo mais Mas o que mais importa né, claro São as skins e as picaretas né Então eles já foram vazados aí pra gente Comenta aí se você curtiu As duas skins gratuitas, as picaretas Se você vai participar do evento Eu sinceramente gostei muito né Que vai voltar ao sistema de presentes Porque não é somente aquela questão de fazer desafio Ganhar o item, tá ligado? Vai ter toda aquela animação né De você abrir o presente Ver qual recompensa você ganhou Aí um detalhe Pra quem não jogou também lá no evento de 2019 Tipo, você escolheu o presente E vinha uma recompensa aleatória, tá ligado? Então você podia tirar já no primeiro dia um item bacana Ou só tirar esse item no último dia Mas o que importa é que se você abrir Todos os presentes no final do evento Claro, você vai garantir né Todas as recompensas aí na sua conta Beleza? Então fique ligado O evento de Natal vai começar já nessa quinta-feira Dia 16 E agora há pouco Manos, na verdade também foi vazado né O gesto aí que eu falei né Que vai ser uma das recompensas Que é esse gesto aí Conferem só E como de costume também no evento de Natal né Vai voltar os presentes né Os presentes eu digo item presente né Que você encontra na partida Você joga né Faz aquele presentão E dentro né Você encontra alguns itens bacanas Então fique ligado né O presente vai voltar também aí Por tempo limitado E já aproveitando aqui o assunto de item Hoje teve duas mudanças tá Em duas armas no caso Olhem só Na SMG Ferrão né Agora a contagem de munição da SMG Ferrão Atualiza mais cedo Na animação de recarga E no rifle de precisão no caçador Agora a contagem de munição né Desse rifle de precisão Atualiza mais cedo também Na animação de recarga tá Então tá aí né Mudança importante né Se você tava um pouquinho né Estressado Um pouquinho chateado Com aquela parada Da animação da recarga Tá ligado De ser um pouquinho lenta e demorada Agora nas duas armas né Isso foi atualizado E corrigido basicamente E olhem só Manos A Epic Games colocou no Twitter também Alguns bugs solucionados Aqui nessa atualização massiva Tá lembrando claro né Que como foi uma atualização importante Alguns bugs importantes Também foram corrigidos Por exemplo O da tela dividida tá Que muita gente Tá me perguntando agora Já foi solucionado Então você pode né Jogar de novo aí Com tela dividida Problemas do Battle Royale Não é possível construir Em torno de árvores grandes Van de reinicialização Não reinicializam jogadores Se um segundo Jogador né Interage com a van Tela treme Em múltiplas situações Então né Três bugs bem chatinhos Também do Battle Royale Que agora Foram solucionados Um bug no Sável Mundo Carcaça elemental É exibida Com uma cor mais escura E textura diferente E no mobile Sons de tiro Nem sempre são ouvidos Em dispositivos móveis Tá Então tá aí né Todos os bugs solucionados Aqui na atualização 19.10 Tá rapaziada Com certeza né Isso é uma parada boa né Afinal O bug da tela dividida Principalmente né Muita gente tava chateada Agora foi solucionado aí também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou então Das duas skins Que vão ser gratuitas Aí no evento de Natal Desse ano Na minha opinião As skins estão muito bonitas Principalmente a skin feminina O bananão também ficou legal Tá ligado Só que o bananão Claro já tem tantas versões Que não foi tão empolgante Assim tá recebendo agora A versão dele de gelo Mas eu achei as duas skins Sinceramente mais daoras Do que as do ano passado Pelo menos na minha opinião Mas enfim né Comenta aí o que você achou também E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades importantes né Do evento de Natal Que vai começar Já na quinta-feira né Vão ter aí 14 presentes Né Concedidos pelo jeito aí Pela Mary Jane né Todos os itens gratuitos Que eu falei ali para vocês Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau